Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal vamos continuando aqui nosso gameplay de God's Trigger Vamos lá então, estamos aqui no capítulo 2 e agora é que o grande banquete né, esse é o nível de agora, vamos lá então Vamos começar, um jogo aí que está bastante difícil aí, morrendo muito, está ficando mais difícil, o jogo, eu notei que o jogo já é um pouco assim mais Acima da média assim, vamos dizer difícil na minha opinião né, esse daí é bem relativo também E vamos lá então agora Eu vou regrinar minha árvore, mas primeiro, eu vou comer você vivo A gente pega a mãe aqui Fome Opa Ah, ali tem um Ah, tem uns negócios aqui pra Puxar aqui Ah, entendi Agora entendi aqui Tem que ativar a alavanca pra fazer queimar ela aqui Uh, rapaz, que dei mal hein Aí Será que eu tinha que fazer alguma coisa aqui? Bom, vamos lá Não deu nem tempo, vamos lá Uh, não deu nem tempo, vamos lá Deixa eu me nourrir você Aqui já era Aqui já era Difícil, hein Vamos ver Vamos ver Você parece que é legal Correr pra cá Ah Ah Correr pra cá Eu sou delícia Ah Oh Ah 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 Vai ter que ficar esperto na hora que ela vir Eu estou deliciosa Vamos ver Será que eu tenho que fazer alguma coisa ali? Porque parece que não está comendo Vamos ver Você pode usar algumas armas com uma escopeta e um revolver para atirar através de portas e atingir os inimigos através Eu sei que a vida dela está Eu sei que a vida dela está Eu estou estourado Eu sou muito tendo Acho que eu tenho que matar o Será? Será? Eu estou estourado Eu estou estourado Eu estou estourado Eu tenho que impedir Deve ser isso Eu estou estourado Eu estou forte Você vai me matar? Eu estou me deslizando! Comece! Comece! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não é que o era aqui poderes E aí E aí E aí E aí E aí Ah não poderia deixar passar E aí 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 Fiquei marcando ali. Vai lá não, louco. Fica aí. Fiquei marcando ali. Ah, enche a vida dela, né? Posso deixar os... Bom, não é um negócio tão... Deu ruim, hein? Caramba, difícil pra caramba, hein? Sai pra lá. Corre pra cá. Ai, coisa. Eu fiz besteira aqui. Que desbesteira. Aí. Que desbesteira. Que desbesteira. Que desbesteira. Que desbesteira. Oh. Ó. Que desbesteira. Eu preciso de sustentação! Eu estou gostosa! Eu estou com medo! Eu estou com medo! Eu estou com medo! Eu preciso descanso! Eu preciso descanso! Eu sou de linch! Você vai comer... Eu estou com medo! Sai daí! Opa! Tô pegando a mãe do negócio! Ui! Pegando a... Opa! Opa! Coisa feinha! 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 Eu sou delicioso! Acabando! Coisa feinha! Opa! Coisa feinha! Opa! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Nossa, estou destruindo tudo aqui, mãe. Controla o negócio aqui. Três. Caramba. Parece que mudou alguma coisa aqui. Ah! Então era isso Agora vamos pegar uns carinhas maus Vamos pegar aqui um XP Tem de boa Engraçava que o barulho que a gente faz aqui, ninguém tá nem aí Vamos ver aqui Um bom lugar pra se esconder aqui Piada mãe Procure pistas Eita Aê Aqui é uma armadilha boa Cadê vocês? Venham Garoto velho Vamos ver se tem mais aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vamos averiguar aqui bem de boa Aqui é perigo Acho que aqui é perigo Acho que é melhor atrair eles pra cá Beleza Beleza Cadê, 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 cadê Venham, venham Venham Uh, achei que atravessava ali Vem que vem, vem Aí, garoto, velho Uh Não acredito nisso, rapaz Fui pego de surpresa Vem aqui Uh, fugiu, hein Fugiu, hein Vem pra cá, garoto Venha Aí, venha, venha, venha Aí Esse foi bom que nem causou suspeita, hein Esse nem causou suspeita Deixa eu fugir daqui por enquanto E agora o bicho pegou, hein Ah, se vir de monte é complicado, hein Se vir de monte é complicado, garoto Vamos ver se por baixo que não tem Não é mais fácil Por aqui acho que é mais fácil, vamos ver Porra, velho Escova aí bastante, hein Cadê, cadê? Vamos ver Deixa eu ver aqui se não tem nada Vamos pegar aqui o primeiro, depois Deixa eu ver aqui se atravessa Eu acho que se atravessa aqui Vamos ver Se bem que aqui não tem lugar pra eu esconder, né Acho que por aqui vai ficar ruim Então vou ter que Acho que vai ter que se por aqui mesmo Vem aqui, garoto Venha Aí Bom, ali não causou nenhuma suspeita Vamos ver aqui Eita Esse poder, não gostei desse poder, não Acho que com aquele de controle é melhor Meu, eu tenho tiro aqui, né Fugindo Ou eu também um pouco desesperado Se nem vier atrás eu já tô Já tô correndo Agora que problema Ah, esse foi marcação, hein Esse foi pura marcação, rapaz Putz, pior Vou ter que fazer tudo de novo Olha como eles são rápidos, cara Eles são muito rápidos demais Deixa eu ver se eu consigo É, nem precisava correr pra lá também Também marquei feito um bobo Vamos ver Agora esse que vai vir pra cá Damos o cabo da vida dele aqui mesmo Venha, garoto Venha Venha aí, bonitinho Aí Ah Eu dei um só, rapaz De céu Acredito nisso É dois Esqueça agora É dois É dois É dois Duas cacetadas Ele vai morrer Aí Vamos ver Vamos ver aqui Deixa eu ver se ele me vê Vem, vem quente que eu tô fervendo Vem quente que eu tô fervendo agora Ah, não Aqui Se eles vêm É de monte Aqui é difícil Ó Dois até que vai Ele vem muito ali Se eles vêm É de muito É difícil Esse poder Eu poderia ter Pegado o outro Também Se eu quebrasse Aqui pro lado de cima Aí não quebra Vamos se bem Aqui Deixa eu ver Aqui Deixa eu estudar bem Aqui, ó Tem um bando deles Aqui Deixa eu ver se tem como infiltrar Lá pra trás 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 Agora ficou fácil Lá pra trás Lá pra trás Lá pra trás Lá pra trás Não entendi nada Agora por que Que os daqui sumiram Entendi Bulhufas Vou pegar Vou pegar Vou pegar isso aqui Vamos ver o caos Aqui agora É pra cá Tem um monte de coisa Que eu não destruí XP 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 Tá bom Tá bom Tá bom Fase Fase concluída Bom Bom É isso aí Bom, é isso aí Então galera Deu um Trabalhão Danado Mas Conseguimos Conseguimos Teleporte 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 duplo Pode se teleportar Duas vezes seguidas Sem recarga Teleporte clônico Cria um clone De jude Chamado Chamando a atenção De Dos inimigos Pegar esse daqui Pra ver Me atribuir aqui Até agora Não vi Esse daqui Por que que serve Combo mania Amplia o tempo Multiplicador Do combo Trocar Personagens Vamos ver Beleza Então é isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo Vamos ficando por aqui Até o próximo